Tudo bom? Tudo bom? O cara tá de boa lá na cama, né? Quem é? A mulher arrumou meu cabelo. O que você tá fazendo aqui? Eu posso pedir dois filhos em casa. Fala galera, aqui quem vós fala é Marcos Nicolino e o vídeo de hoje é traições pegam no flagra. Bom galera, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo do que a gente tá postando, galera. Que merda, hein? Sabia não? Uma mulher encurrala o marido aí no elevador, pessoal. E veja só o que ela fala pra esse cara. O que ele andou aprontando nessa traição. Me deu os dois anos com o outro. Otário. Ó, ela xingou o cara, a molezinha que ela deu. E ela vai atrás. Bonita, né? A mulher, né? E ele tá dando em moral, ó. E aí, ó, sogra, ó. Acabou de transar com a puta, tava indo embora. Sobrou pra sogra. Ih, rapaz. A malha que eu tive, não. Achava que eu prestava, mas não tava nada não. Não vale o chão que quiso. E não vale nada. Que é um otário. É que ela tá indo embora. Tava aqui transando. Tava aqui transando. Ai, ai. Engraçado que ela foi dar a volta do carro ali. Sabe que ela ia pegar uma carona com o cara ainda? Ou ia ficar na calçada? Vai saber, né? Que que ela andou aprontando aí. Se foi embora com o cara ainda. Ou o cara ligou o carro e vazou, né? O homem descobriu que a sua mulher tá dentro de uma casa com o amante, né? E ele foi lá buscar a mulher. Prestem bastante atenção aí nos áudios aí. O que que a mulher, outra mulher fala aí durante a gravação, né, galera? Dá uma olhada pra vocês verem o homem buscando a mulher na casa do amante. Tá abrindo. O amante saindo, quer ver, ó? Olha lá, ó. Ó o marido. O marido é aquele primeiro lá, ó, na frente. Eu vou fazer a perfeição que eu já desculpeava contigo de repente. Eu já desculpeava contigo, viu? Vão, caboclo lá. Ele entrou lá dentro. Ele só quer pegar a mulher dele. Ele só quer pegar a mulher dele. Já tem nada não. Já tem nada não. Vai buscar a mulher. Já tem nada não. Ela saindo. Já tem nada não. Acho que ele vai pegar a moto. Foi atrás da mulher. O que que é que o barulho da moto? Vagabunda! Engraçado que a mulher que tá gravando lá, ela fala, ele só quer pegar a mulher dele. Você tá falando sério? Não quer dizer que a mulher trai o cara, o cara vai lá na casa do outro e busca a mulher de volta? Será que é isso aí? Vai entender, né? Tem cada tipo de corno. E em algumas traições aí, não é dentro de casa, é simplesmente no motel, né galera? Mas, você vai ver essa mulher aqui, o que que ela andou aprontando com o cara? Andou mentindo aí pro amante, pro que tava separado há 5 anos. Olha só a confusão que deu nesse vídeo. Ela disse, você quantos anos tava separada? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Foi 5 anos que você tava separada. 5 anos. E você tá aqui no motel, você tá separada 5 anos. Ei, vai pra onde? Ei, não, volte. Vai só, não, volte. Me entende. É brava, né? Volte. Me entende. Ah, rapaz, volta. Você tá errada. Eu tô tendo paciência. Vídeo curto aí, né galera? Que roda aí no TikTok, aí nas redes sociais. Mas, mentiu feio a mulher aí. O outro cara, eu acho que o outro cara já sabia também que ela era casada, vê isso, né? Vai saber, deve desconfiar. E ela andou mentindo aí que tinha 5 anos separado aí. Eu sou fã, viu? E a traição também não escolhe profissão, né galera? É, diante das profissões aí, todo mundo está sujeito a isso, né galera? O policial pegou a mulher dele também aí, traindo ele. E ele foi ao encontro aí do amante e da esposa dentro de uma casa aí. Vamos ver o que a lei andou afrontando. Policial militar flagra sua esposa com um amante. Ele tá indo lá, ó. O sinal desse flagra vai te deixar sem reação. Ele estava desconfiando da sua esposa quando resolveu usar o método Colasar. Ó, os caras têm um espião no celular, será? Rastreou a mulher? Se for um policial meio doido, já tinha... Nem vou falar que ia acontecer, porque o YouTube você sabe, né? Penaliza a gente, que a gente fala. O mais importante de tudo é sempre manter a calma. Ó, o cara dá um tutorial ainda pra manter a calma nessa ocasião. Porque é um policial, né? Vamos ver. Olha o cara aí, ó. Não fizemos nada, não fizemos nada. Fizemos nada, não. Não fizemos nada, amor. A gente vai se fazer um negócio aqui de emoção mesmo. Eu não fiz nada, filho. Amor, eu não tô fazendo nada. Já fez, né, o que tinha que ter feito. Eu não tô fazendo nada. Agora não tá fazendo. Já fez, né. Bom, vai fazer. Eu não renocendo pra mais. Vai falar, eu não posso fazer um negócio. Não, não, não. O cara chama de amor, hein, velho. Nesse mundo não podemos confiar em ninguém. Não tenho nada com ele. Eu nunca tinha nada com ele. Eu tô falando sério, filho. Eu vim fazer essa coisa que ele aqui no bóssamo, não sei. Eu não gostei. Ele mandou mensagem pra mim e mandou. Adele. Vem aqui, vem aqui. Vai entender. Ó, tem até um colchãozinho, gente. Aqui, ó. Só pra você ter ideia. Aqui, ó. Ou o ato, ó lá. Ó. Eu resolvi te ajudar. Liberei um vídeo aula sobre o método do WhatsApp. Cada um que acontece, né, galera. Será que o seu parceiro é fiel a você? Descubra hoje mesmo. Olha. Deve ser algo que eles põem no celular, né. E comece hoje sem ninguém saber. Site oficial, Nabil. Vídeo tirado do TikTok, hein, galera. É só isso mesmo. É só isso mesmo. E aqui também não tem só homem pegando traição da mulher, não. Tem mulher pegando traição de homem lá no motel também. E pegou os dois no frágil, né. Vamos ver aí o que essa dona aprontou aí com esse casal aí. O marido dela e o amante. Oi, tudo bom? Tudo bom? E o cara tá de boa lá na cama, né. Quem é? A mulher arrumou o cabelo. O que você tá fazendo aqui? Eu com as suas duas filhas em casa. Hein, amor? Chama de amor, né, ainda? Hein, amor? Olha lá. Paixão. O cara paralisou. Que não me lave de algum nada. Que me ama eternamente. Que eu sou tudo pra você. Jurou amor sem fim. Não é? Não é, amor? Fala. E a outra tá se arrumando lá. Comi de um posto com ela. Fala. Tá de boa lá. Muito bonito. Ó, motelzinho. Olha a piscina. Piscina. Não é que eu tirei a piscina agora, galera? O que você quer? O que você quer? Olha dentro da casa. O que você quer? Eu tô errado ainda. Tá no motel com o outro. Motel. O que você quer? O que você quer? Sininha tá lá no fundo lá. Não tem barraba mais nenhum aqui, não. Que não faz corte no vídeo, não. Só quero que você pega a porta na porta na minha casa e nem do seu pé. Só foda a puta te comida. Não! Nem eu agreditor. Se lascou. Azedor marmita pra alguém aí, né, galera? Você tá falando sério? E o cara ficou sem reação, né? O paralisado. Na cama. A mulher entrando, gravando, vai fazer o quê? Ficou paralisado lá. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo curto, não é um vídeo muito grande E se você ainda não se inscreveu no canal Já se inscreve, deixa aquele like E comenta aí o que você achou do vídeo Se você tem sugestão de vídeo pra mim Comenta aí também pessoal Bom, eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo